Salmo 114 O Senhor cuida dos corações simples, achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me da alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Um abençoado dia, cheio de paz, bênçãos e graças de Deus.